O Francisco lutou, passou a vida inteira aqui nessa casinha, né? Viveu 33 anos aqui, ó. Mas eu digo uma coisa pra vocês, que se ela tivesse que abrir mão desta casa, com certeza a senhora preferia estar naquela casinha velha, mas o seu esposo junto com a senhora, né? É verdade, ela. Muito queria. Quero apresentar pra vocês o parceiro do canal Nordeste TV, meu amigo Railson. Essa linda loja aqui, atacada em varejo, peças de moto, preço acessível, que cabe no seu bolso. Você que tem lojas de motos aí, de peças de motos em toda a região Agreste, faz contato. Está aqui, né? Os telefones aqui, pode ver aqui, ó. Tá vendo? Então você tem agora essa oportunidade de conhecer essa loja que é um sucesso, é um pipoca em toda a região Agreste. Meu amigo Railson, há muitos anos que ele vem com essa loja aqui, trabalhando e fornecendo peças de motos pra toda a região. Paz de carreira! Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial nacional. Olá, de volta aqui ao sítio Barbaço, depois de seis, sete dias ausente. Foi uma semana muito corrida, com esses protestos, desfile cívico, matéria policial também, de tragédias, né? Esse é o nosso trabalho. O Nordeste TV está sempre aí para poder informar os acontecimentos da nossa região. Mas hoje vamos mostrar essa questão da casa, né? Tem uma semana que a gente não consegue fazer nada, porque a gente está dependendo de uma caixa d'água. Faltam ainda 22 caibros. Essa é a caravana da solidariedade. Agora, por que a casa da Dona Marinalva andou rápido também? Porque a Marinalva é uma pessoa muito querida na região, ajudou as pessoas aqui. Então, isso facilita a caravana, né? O progresso da obra. Mas a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Então, fiquem ligados no canal Nordeste TV. Se você não está inscrito, deixa o like, compartilha. Se torna membro. Vamos avançar sempre com a caravana da solidariedade. Ele quer brincar com você, Elisa. Ele quer brincar, Elisa. Vamos, Elisa. Elisa vem me buscar. Abra a porteira, Elisa. Eita, está esperta. Eita. Está bom, Elisa. Já dá para passar. Vamos. Vamos. Dá a mão. Dá a mão. E aí, Elisa vem me buscar, ó. É muito esperta, né? Eu falei para o pessoal colocar uma roupinha nela, né? No sítio barbaço, como sempre. Essa alegria, né? Os animazinhos aqui, ó. Olha, Elisa. Ele quer brincar contigo, ó. Eita, Elisa. Ele quer brincar contigo, ó. A gente tem que falar com a dona Terezinha. Dona Terezinha. Essa senhorinha é muito inteligente. Olha aí. A vovó? Olha aí. É a vovó? É a pisa? Três veinhas junto. Quer saber? Ah, Jesus. Vem que tu queria ser véi igual a gente. É, Elisa. Três veinhas junto aí, ó. É, Elisa. Fala para ele. Vem que tu queria ser véi igual a gente. Eu quero agradecer o meu amigo da gráfica Copiá, aqui de Santo Antônio. Ele que é o patrocinador aí do nosso uniforme. Tá vendo aqui, gente? É a gráfica Copiá, meu amigo Kleber, de Santo Antônio do Saltão. Muito obrigado, meu amigo. O Kleber está sempre nos ajudando aí, fornecendo esse lindo uniforme do canal Nordeste TV. Valeu. Gente, hoje nós estamos aqui mais uma vez num sítio barbaço. Me fiquei surpreso quando vi essas duas cruzes, né? A senhora pode explicar para a gente de quem são essas cruzes? Essa daqui é do meu sogro e essa é do meu esposo. Seu Antônio? Coelho de Oliveira, é. Coelho de Oliveira, né? É isso. O esposo do Francisco? Coelho de Oliveira. Coelho de Oliveira. É, a gente vai pôr lá no cemitério, lá na fofa dele. Tem o quê? Quatro, cinco meses que ele faleceu, né? Quatro meses. Quatro meses. Vou fazer cinco, agora dia 29 desse. E o sonho dele era? Uma casinha, né? Tá nervosa, né? É. Fica emocionada, né? Eu entendo que você está vivendo assim um turbilhão de emoções, né, dona? É, verdade. É. Um turbilhão de emoções. Entendi que eu estou alegre. Entendi que eu não estou. É, né? É como se a ficha não tivesse caído ainda, né? Mãe. Queria muito que ele estivesse comigo, né? Para ter realizando o sonho dele, o que ele mais queria. Mas onde ele estiver, ele está feliz por mim. Então, gente, quando a gente olha para isso aqui, eu queria muito que você, você, que acha que é exclusivo, que nada vai acontecer com você, tudo isso é ilusão, tudo isso é ilusão. Então, o final é isso aqui, para todos nós, ó. Ele partiu com 57 anos. Foi, 57 anos. 57 anos. Um agricultor, filho dessa terra, batalhador, que lutava pela família. Então, eu quero que você entenda isso, né? Que ninguém é intocável, é exclusivo. O Sr. Francisco lutou, passou a vida inteira aqui nessa casinha, né? Viveu 33 anos aqui. 33 anos da sua vida e não conseguiu ver a construção desta casa que tem aqui. menos de dois meses que nós estamos nessa campanha, nessa campanha, para poder realizar o sonho da dona Marinalva. Mas eu digo uma coisa para vocês, que se ela tivesse que abrir mão desta casa, com certeza a senhora preferia estar naquela casinha velha, mas o seu esposo junto com a senhora, né? É assim, dona Marinalva? É verdade, era. Muito queria. Ele seria muito mais importante do que a casa? Era. Dia 2 de novembro, né? Eu perdi meu pai também. Já tem quase 9 anos que ele partiu. E quando a gente vê um... Quase 9 anos, hein? Quando a gente vê um ente querido nosso, né? Uma pessoa que a gente ama de verdade. A gente percebe que nada mais desse mundo tem valor. Nada. É tudo ilusão. A palavra que eu tenho que dizer para vocês nessa sexta-feira é essa. Você que já amanhece o dia sexto, vou beber, vou farrear, vou fazer isso e aquilo. Você sabe o que a Bíblia diz numa parábola? Uma vez Jesus Cristo disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus estava contando uma parábola de um homem rico milionário, que só ostentava a riqueza se fosse hoje os carros de luxo, o uísque caríssimo, festas e mais festas, carros luxuosos. Ele disse, ah, eu vou curtir que eu tenho muitos anos pela frente, mas a voz diz, a voz de Deus foi essa. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? As pessoas só investem aqui, neste mundo. Mas eles não investem no mundo espiritual, na vida espiritual. Então, gente, as pessoas estão achando que vão ter vida eterna aqui. Quantas pessoas que você ouviu falar que hoje, pessoas que estavam boas e tiveram um AVC, ou morreram de um acidente. Outros que tiram a vida da sua ex-esposa e depois a sua própria vida. Outros que tiram a vida da ex-esposa, dos filhos, dos sogros, dos parentes e depois tiram a sua própria vida, como foi o caso ali, a chacina que teve no sítio Vendácio. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para vocês que o destino de todos nós é isso aqui. Por que a cruz? Isso aqui é um costume judaico. O judeu tem esse hábito, tem esse costume. E por que a cruz? Algumas pessoas querem distorcer, dizer que Jesus Cristo morreu no madeiro, como se eles estivessem trabalhando em cerca, alguma coisa assim. Foi uma cruz, uma cruz mesmo, que era uma morte comum naquela época. Os romanos já matavam as pessoas pendurados na cruz. Então, Jesus não foi o primeiro que inaugurou a cruz com os outros ladrões. Isso já existia há muito tempo. Era uma morte humilhante. E era uma morte que causava muita dor, muita agonia, muito sofrimento naquele condenado. Então, o pior preso, o pior malfeitor, era condenado a morrer à morte de cruz. Então, isso é um simbolismo para todos nós, né? Todos nós um dia também desceremos a sepultura, ao pó, como diz lá a palavra de Deus. Valorize a sua vida, valorize pessoas. Está aqui o Sr. Francisco, que nasceu em 65, é isso? Foi. E morreu 29 do 4. Deu foco aqui. Ele morre no dia 29 do 4, né? O mês de abril. Foi. De 2023. 57 anos. Morreu precocemente. A vida é assim, que é como diz a Bíblia, né? Que o homem volte ao pó, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Todos nós um dia iremos prestar conta a Deus dos nossos atos aqui na Terra. Então, você que está sempre acompanhando o nosso trabalho, o meu desafio aqui é dizer para você, para de ser avarento, de ser materialista. A gente precisa, sim, ser econômico. A gente não pode pegar a nossa fortuna, o nosso dinheiro e sair. Quem tem, é óbvio, né? Sair jogando assim, não é isso. Mas você pode administrar. Você pode ajudar quem precisa. Tem centenas e centenas de brasileiros, milhares, melhor dizendo, que ainda residem nesse tipo de casa. E o meu sonho, o meu sonho é continuar ajudando as pessoas que vivem em casas de taipas, fazendo campanhas e construindo casas. Esse é o meu sonho. Você precisa ponderar, meditar em cada palavra e olhar para essa mulher. Uma pessoa que toma remédios fortes, que vem lutando pela vida, semi-analfabeta, uma brasileira digna que criou suas duas filhas e seus enteados também com muito amor, com muito respeito, uma agricultura que mete a mão no arado e que o único sonho dela é terminar essa casa. A semana toda nós paramos porque está faltando uma caixa d'água, né? Uma caixa, pelo menos, de mil litros. E você pode nos ajudar. Ainda existem outras coisas, né? Ainda está faltando as portas também. Você que está me assistindo aí. Tem tantas pessoas que nos assistem de tantos lugares aqui. Boa Saúde, Brejinho, Passa e Fica, Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha. Você de Monte Alegre. Poxa, é com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. Então, poxa, dou uma porta, dou uma caixa de porta. Faz alguma coisa por nós, porque eu não quero parar aqui. Eu vou continuar essa batalha. Eu vou continuar, mas ninguém faz nada sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Vamos concluir essa casa. Vamos construir outras. Vamos realizar sonhos. Porque sonhar sozinho é muito ruim. Vamos mostrar lá? Vamos. Então, está aqui. Desculpe, eu tenho que mostrar isso aqui, porque quando eu vi, gente, eu pedi a Daiane, né? Foi Daiane que escreveu, foi? Foi. Daiane que escreveu aqui, ó. E ele pintou. Quem que pintou foi aquele lá? Foi. Mostra lá, Lidardo. Olha o pintor ali, ó. A Daiane que escreveu aqui, abriu as letras. A gente tem que mostrar isso aqui. A gente precisa mostrar isso aqui, porque tem muitas pessoas, né? Que pensam que são eternos. Ontem eu vi aquela moça, né? A Raíssa, de 19 anos, ali na cidade de Belém, descendo num caixão. Uma menina jovem, cheia de sonho, né? Estudando curso de Direito, primeiro período. Acabou. A vida acabou pra ela ali. Mas pra você, não. Pra você e eu, nós ainda estamos aqui e podemos fazer a diferença. Vamos mostrar aqui, então. Olha, gente, nós já temos as telhas, né? Mostrar aqui. Já mostrei ali os cabros. Então, as telhas já estão aqui. Ali dentro, né? Tem que ficar a caixa d'água. Então, a gente precisa dessa caixa d'água. Se você aí está me assistindo, de repente você tem uma caixa que não está usando, faça contato conosco. Se for aqui perto, se você não tiver como pegar, eu peço pra alguém pegar. Não é isso? É verdade. O que mais? Falta as portas também, né amiga? E as caixas de portas, são cinco caixas de portas e cinco portas. Aliás, já tem uma porta, né? Já tem uma porta? Tem, que o Luan do... Do, né? Então tá fora. É. Aquele do U é pra onde? Pra frente. Da frente já tem, né? Já. Então fica faltando quatro portas, tá bom? O que mais? E o resto dos caibros, né? Sim, os caibros nós já conseguimos com o meu amigo Railson, da R.A. Peças, né? De uma distribuidora de peças de motos, varejo e atacados lá de Pacifique. É esse que a gente tá fazendo comercial. Um parceiro nosso aí. Ele conseguiu os 22 caibros. Foi. E o Sr. Geraldo aqui do Cajazeiro se prontificou lá em pegar. O Sr. Geraldo aqui do nosso vizinho. Foi, ele disse. Mudou o recado pra mim. Então nós somos gratos a Deus por essas pessoas. Eu trago essas coisas na reflexão pra você entender, meu irmão. Que nós não estamos aqui de brincadeira, né? Que as pessoas pensam que nós estamos aqui porque estamos galgando um cargo político. Se for da vontade de Deus, se Deus permitir, a gente vai ser pré alguma coisa. Se não for, marca o ponto. Enquanto o fôlego tiver, vai continuar nessa empreitada da caravana da solidariedade. Que Deus nos abençoe. Amém. Nunca puxou? O Sr. mora aqui já há muito tempo. Quantos anos? Eu tenho uns 40 anos que já moro aqui. Os caras estão bebendo. É. Me diga uma coisa. Como é que o Sr. consegue... Ah, é que os meninos que estavam lá, né? É. Como é que você consegue botar esses cabos? É o que o material que você usa pra botar o cabo na faca? É, chifre, prástico. É. O Sr. tem alguma pra mostrar a gente aí? Tem só de prástico mesmo. De chifre tem não. Vou buscar ali. Olha, gente. Parte da madeira a gente está aqui, ó. Cadê a outra? Aqui, ó. Sai aí, né, Vanessa. Tá certo? Cadê neta que eu não vi mais neta, hein? Cadê neta? Correu. Corre não, neta. Que eu tô te vendo, neta. Tchau, dona Terezinha. Cadê neta que eu não vi hoje, hein? Cadê neta? Sexta-feira especial, graças a Deus, né? Porque não tem coisa melhor do que estar na presença do senhor. Longe das drogas, longe das bebidas. Só vem destruindo a vida das pessoas. Mas coisa boa são as verdadeiras amizades. E aqui no Quilombo Cajazeiras, nós conquistamos muitas pessoas. Não é uma conquista forçada. Obrigada, ninguém é obrigado a gostar de você. Mas dona Rosa, seu Paulo, sempre vem apreciando o nosso trabalho através do canal Nordeste TV. E são pessoas sinceras. Nós vamos dar uma chegadinha aqui pra poder fazer essa visita. O que é que tá acontecendo aí? Tudo bom, minha amiga? Tudo bom, graças a Deus. O que é isso? É o mamão e o irmão Cajazeira. O mamão e o irmão Cajazeira, tá vendo? Obrigado. Tudo bom? Tudo. Como é que você tá? E aí, seu Paulo? Bem, graças a Deus. Seu Paulo aí, ó. Todos os descendentes de Quilombos, né? Dos escravos. Que vieram parar aqui. São pessoas que a gente tem que estar sempre apoiando, ajudando. A Maria Luíza precisa fazer um tratamento na parte capilar. E conseguiu, né amiga? Graças a Deus. Conseguiu através das lives do canal Nordeste TV. Não foi, Maria Luíza? Foi. Conseguiu o dinheiro. Ajudou muita gente e você também. A gente agradece muito. Amém. Então, vamos pedir a Deus por ela, pra que ela consiga passar por essa construção. E a médica possa diagnosticar a situação e passar, né? É. Uma medicação que ela consiga reconstituir a sua parte capilar, né? E ter sua vida saudável. Então, é isso aí. Final de semana chegando aí. Sexta-feira e nós ainda aqui no Quilombo. Nós queremos agradecer a Deus e pedir sempre que você continue aí inscrito, né? Se inscrevendo, quem não tá inscrito. Deixando o like, compartilhando. Sempre, canal Nordeste TV. Então, tá aqui ganhei umas macaxeiras e um mamão. Daqui da terra, né? Tudo da terra. Da terra, Zé Paulo? É, da terra. Amém. Valeu, gente.